Falar aqui neste conteúdo que é o último da série, nós vamos falar sobre os desafios que um arquiteto de software tem ao entrar em times ágeis, em liderar times técnicos ágeis, em definir suas arquiteturas e muito mais, então é um conteúdo indispensável para você que busca se tornar um arquiteto ou que já está trabalhando com arquitetura e tem ali algumas dores em times ágeis. Legal? Então, bora lá! Arq, caso você nunca tenha passado por aqui, seja seu primeiro contato. Muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais como você, da área de tecnologia, a se tornarem arquitetos experts na área de TI, que é uma das melhores e mais bem pagas profissões técnicas da atualidade. E fica o convite para você já fazer uma pequena pausa aqui e fazer a sua inscrição no nosso canal ou me seguir, dependendo da rede que você estiver me acompanhando, para garantir que você vai receber os próximos conteúdos. Legal? Então, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. E agora chegou a hora de falar, irmãos, sobre os desafios que um arquiteto tem em times ágeis. O primeiro deles e o que mais dói é esse aqui, Arq, equilibrar e determinar o que é mais importante dentro do prazo e do orçamento dos projetos. Isso aqui é super complicado, Arq. Por quê? Um projeto, ele tem normalmente, né, 99,9% das vezes prazo para ser executado. Ele começa aqui e termina aqui, nessa data, né? E normalmente esse prazo de início aqui já está ultrapassado, né? Já se teve um prazo encurtado ali de partida, né? O do final não muda, mas o de início ali muitas vezes muda. O que acaba acontecendo? Correria, né? Bem-vindo ao mundo de TI. Dentro disso, a gente ainda tem a questão do custo, que os custos com TI são muito elevados, muito elevados mesmo. E neste contexto, o que acaba acontecendo é que se deseja ali otimizar ao máximo os custos. E se você não tem a figura do arquiteto pra mostrar, né, o que que é importante, quando que é importante otimizar o custo versus a estratégia, né, da companhia em relação àquele produto, afinal de contas não tem como você ganhar 100% das vezes. Ou você ganha a curto prazo, ou a médio ou a longo prazo. Então seus custos precisam ser otimizados dessa forma, de uma dessas formas, tá? Ou você coloca muito dinheiro de partida e tem uma aplicação muito bem desenhada, e aí você vai tendo, né, um custo não muito maior com manutenção, com o passar do tempo, porque foi bem pensado, bem planejado, bem desenhado, ou você gasta menos aqui no começo, só que isso daqui é exponencial, à medida que vai passando o tempo, você vai gastando mais, né? Então porque eu investi menos, eu tenho uma estrutura muito menor, muito menos pensada em função das minhas necessidades. Então tudo isso, as escolhas de ferramentas, de padrões, do time que vai estar executando ali o desenvolvimento do produto, testando se vai ter testes ou não, e por aí vai, né? Tudo isso, o arquiteto precisa ir equilibrando, e ele precisa priorizar algumas coisas. Então, de novo, ter os requisitos de arquitetura, né, que a gente falou que nós temos na nossa metodologia, a gente já falou sobre isso, né, é fundamental, tá? Com isso daí você consegue, literalmente, ter uma visão clara do que você precisa ou não priorizar. E eu já te antecipo, tá, que o prazo e também o quanto você tem ali de recurso financeiro, a otimização financeira, são também premissas arquiteturais, a gente chama de VAs na nossa metodologia. E você precisa disso, não tem como. Se você não se basear nisso, você certamente vai errar nas suas decisões, tá, Arck? O próximo ponto, ele tem bastante a ver, né, até lembra bastante o anterior, mas ele não é o anterior, tá? Tem a ver aqui com manter o correto alinhamento sobre a solução técnica, os débitos técnicos e os riscos, né, técnicos que nós temos com os stakeholders dos projetos, tá? Então, o que que acontece aqui, né, tipicamente, na nossa solução, nós vamos ter ali alguns débitos técnicos, alguns previstos, outros não previstos. Nós vamos ter alguns riscos técnicos, a gente já falou sobre alguns aqui, como, por exemplo, de não se fazer testes unitários na nossa aplicação. Tem outros, tá? Talvez a gente opte por utilizar ali uma infraestrutura on-premises em um cenário que eu preciso de uma alta escalabilidade, eu tenho um alto risco técnico de ficar offline. E aí, se a minha solução tem uma criticidade muito alta de disponibilidade, se eu ficar um minuto offline e perco muito dinheiro, é um problema gigante, né? Então, equilibrar esses pratinhos de riscos, olha, esse risco aqui tem uma criticidade muito alta, né? Riscos técnicos, tá? A gente tá falando de riscos técnicos. Esse risco tem uma criticidade muito alta, esse aqui é um pouquinho mais baixa, né? Isso é muito importante pro arquiteto fazer também. Além dos débitos técnicos, né, o que que foi ficando pra trás que a gente precisa depois ajustar? E o que que vai acontecer se a gente não ajustar? Então, manter essa comunicação, olha, do produto que tá sendo desenvolvido, os padrões que a gente está aplicando, o que que está ficando pra trás, o que que foi feito, né? Problemas que a gente não tem mais, problemas que a gente ainda tem que manter no radar. Isso tudo o arquiteto, ele precisa fazer. Ele é ali a figura, né, que literalmente representa o cômodo da solução. Ele é a águia do projeto, é literalmente a figura técnica que dá o norte pro projeto. E que também passa informações pra todas as outras pessoas. Os olhos do arquiteto ali tem que ser o olhar de águia ali, é a visão de toda a companhia, tá bom? E ele precisa passar dessas informações. Então, isso é um desafio imenso, que é muito difícil, às vezes, você conseguir ali, agenda de pessoas técnicas, a ferramenta certa pra você se comunicar, né? As palavrinhas certas pra você colocar ali. E isso também é importante que você tenha estratégia, né? Do como falar, do que falar, o que que você prioriza com cada tipo de papel, tá? E, novamente, a gente também ensina isso no nosso programa, tá? Isso é importante, é importante mesmo. Se você não consegue fazer essa comunicação alinhada com as pessoas, você vai apanhando, apanhando, errando, né? E, muitas vezes, você ainda leva a culpa. Por quê? Você acaba colocando ali uma solução técnica, não conseguiu avisar ou não conseguiu colocar a criticidade que deveria pra aquele ponto. E aí, as pessoas, né, os stakeholders, vão olhar e falar, pô, mas você não me falou. Você não sabia que era tão crítico assim, né? Então, é algo que é um desafio muito grande e muito importante, tá? Você precisa considerar isso fortemente na sua carreira como arquiteto, beleza? E o último ponto aqui é manter os interesses, né? Das demais áreas técnicas, tais como segurança, infraestrutura, dados, qualidade, etc. Esses interesses, né, dessas outras áreas, eles evoluem, tá? Então, é importante você não só conhecer, mas você também manter ali um contato contínuo com essas outras áreas, né? Participar ali de comitês dessas outras áreas. E se é uma empresa pequena, também, tudo bem. É importante que você esteja antenado como arquiteto em tudo que acontece em cada uma dessas áreas. Por quê? Porque com isso você traz pra dentro do seu projeto, tá? Ou dos projetos, à medida que você entrar em outro projeto, né, com o passar do tempo, você ali na empresa, vai também ganhando a evolução, né, do conhecimento dessas outras áreas. E vai trazendo isso pra dentro dos projetos dos quais você participa. Então, é importante que logo de partida você tenha a visão desses requisitos, tá? De qualidade, de segurança, de integrabilidade, né, de infraestrutura, de governança. Todos esses requisitos pra que você incorpore isso na aplicação e faça com que a aplicação passe mais suave ali entre essas áreas. Não se tenham ali críticas, contrapontos, que impedem a sua aplicação de avançar, de ser publicada, tá bom? Então, o seu papel também é fazer com que a aplicação, né, passe mais facilmente por essas áreas. Ou seja, você acaba sendo um facilitador, né, a visão ali das outras áreas também representadas em você dentro desse time técnico. Uma vez que você está ali liderando, né, os desenvolvedores e as pessoas que vão fazer testes e tudo mais. Você precisa trazer essas preocupações também. Esse é o seu papel como arquiteto. Beleza, Arqui? E eu falo, é um desafio imenso. Ter tempo das outras áreas, conseguir alinhamento com as outras áreas, trazer essas informações. E por isso, o método é tão importante pra que você consiga fazer isso com êxito. Dessa forma, nós vamos ficando por aqui. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você gostou, deixa um like ou uma curtida pra gente, dependendo da plataforma que você estiver seguindo. Porque isso nos ajuda e ajuda muito, tanto no crescimento do canal, como a plataforma lembrar você dos próximos conteúdos, quando eles forem lançados. E a gente lança com frequência, hein, Arqui? Então, não esquece de deixar um like e também de se inscrever, caso você ainda não esteja inscrito por aqui. Valeu, Arqui. Vou ficando por aqui. Super abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.